Fala galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo e hoje eu estou junto com a Adonias. Olha ele lá, ó. Beleza? Diretamente de Pinhais, Curitiba. Isso, Curitiba, Pinhais. É isso aí, ó. Hoje eu preparei um kit muito especial pra Adonias e eu vou mostrar pra vocês aqui o que que tem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa mesinha aqui da Som de Voz, seis canais. A Adonias quer ligar muita coisa lá, quer ligar uma banda completa, ó. Essa mesa, ela é muito top, por quê? Porque nessa mesa você consegue tanto usar ela como uma mesa de som, quanto também, ó, você liga aqui no USB e ela vira uma interface pro computador. Então você liga aqui, ó, esse USB direto no computador e ela vira uma mesa com interface. Então aí você pode pegar essa interface aqui que vocês já conhecem, liga no celular. É um método, outro método. Liga no computador e transmite pro computador ou apenas coloca na caixa de som, igual a Adonias vai fazer, vai ensaiar, vai fazer muita coisa legal. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre essa mesa. Uma outra coisa legal também que tem nesse kit, ó, esse tripé aqui, ó, muito fera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar mais um pouquinho sobre a mesa pra vocês, ó. Essa mesa, ela tem tanto aqui, ó, a opção combo, tanto P10 quanto XLR. Então você pode qualquer tipo de cabo. Então você pode pôr tanto P10 quanto XLR. Ela tem quatro combo e dois P10. Também tem dois em RCA, se você quiser ligar aqui, ó, de entrada. Esses outros RCA de cima é saída. É o famoso hack-out pra você poder sair e gravar. Então você pode pegar essa saída e colocar na gravação. Você pode pegar a saída de fone e colocar na gravação ou transmissão. E tem essa saída. Então ela tem três opções de saída. Tem quatro saídas e três opções. Aqui também, se você quiser pegar uma pra um lugar e outra pra outro, então, cinco saídas possíveis aí pra você usar. Tem um controle individual do fone pra sair. O master, né, pra você controlar aqui as saídas master. Tem efeito também, é muito legal. Dá pra você colocar um pendrive aqui, ó, pra ouvir música. Dá pra você colocar também ela, é... Colocar aqui, ó, o pendrive e ir mudando as músicas por aqui. Dá pra você fazer muita coisa bacana. Bluetooth também, ó, dá pra você conectar ela via Bluetooth. Aqui em cada canal, você vai ter o volume de entrada, o ganho, certo? Volume de entrada, agudo, grave, efeito e o volume de saída. Então é muito legal. Tem o piquezinho aqui também, ó. Esse ledzinho vermelho. Se tiver piscando, quer dizer que o áudio tá vindo estourado. Tá vindo muito alto. Então você abaixa. Então é uma mesinha muito fera, bem completa, ó. Tem ganho em todos os canais. Tem algumas mesas que tem ganho em alguns canais apenas. Essa daqui tem em todos os canais, tá? Isso daqui foi a situação do Adonias. Se de repente você precisa de uma mesa menor, ou se você precisa... Tem muitas possibilidades. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui na mesa tem um monte de interface mesa. Então qualquer coisa que você precisar, você chama e dá um grito. Que assim como o Adonias, eu montei um kit especial pra ele. E aí ele pode fazer as gravações dele, as lives dele lá. Vai ficar muito fera. Vou mostrar pra você um vídeo. Que o Adonias tava tão ansioso que ele mandou um vídeo antes, né Adonias? Sim, boa. A ansiedade é grande. Ele mandou um vídeo antes, tocando lá o acordeão dele. Eu vou mostrar pra vocês. E a hora que chegar o produto lá, ele vai desembalar e vai mandar um vídeo pra vocês também. Que eu vou pôr junto aqui. Muito fera. Das lives dele, como vai ficar. Eu tenho certeza que vai ficar muito top. Tamo junto, viu? Qualquer coisa que precisar, dá um grito. Manda um alô pra galera, Adonias. Manda um tchauzão. Valeu galera, faça como eu. Adquira a mesa do Chirique, é top de linha. Você pode gravar sua live profissionalmente. Valeu Tinho, abraço. Tamo junto. Tamo junto, viu? Vocês viram que o Adonias tá comigo aqui na gravação. E você pode ser o próximo. Tamo junto, até mais. O kit de gravação que eu adquiri do Tim Souza, pra quem gosta de gravar seus vídeos, fazer live, o kit é top de linha. Valeu Tinho, tamo junto. Tinho, tamo junto.